Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu fiquei pensando qual hidratação eu ia fazer porque eu tô sentindo meu cabelo muito embolado, embaraçando, muito fácil, sabe? Eu acho que são as pontas duplas, que ele tá com bastante ponta dupla e eu não tô querendo cortar Aí eu lembrei dessa receita de hidratação com maisena Inclusive tem várias receitas aqui no meu canal, se você quiser dar uma olhada na playlist Vou deixar aqui na descrição Então já tem muito tempo que eu não faço essa misturinha Então eu vou fazer hoje Vou usar aqui o Pantene Ainda tem bastante, né? Tô na metade Vou colocar três colheres Na verdade eu tô usando um pente aqui, né? Mas você pode usar uma colher aí Vou usar a maizena pura Você pode misturar ela no fogo Aí quando virar um mingau você acrescenta no creme Mas se você aplicar direto no creme também faz efeito, tá? Uma colher mais ou menos Não precisa colocar muito não, tá? Só pra potencializar a hidratação Você vai mexer bem Você pode colocar leite também se você quiser Só que quando eu abro um leite no meu cabelo Eu sinto que ele fica muito... Assim, não alinha, sabe? Então eu prefiro fazer sem leite Prefiro fazer com água ou puro Que nem eu tô fazendo aqui agora Então, eu misturei E essa... Essa misturinha, gente Ela alinha, né? Os fios Ajuda a encorpar Tá? Tirar aquele aspecto de cabelo ralo, né? Muita rala Então, eu vou fazer Mas se eu ver que não resolveu muito Eu vou ter que cortar as pontas Só que eu não vou cortar muito, não Se eu tiro só uns dois dedinhos Porque o meu cabelo demora muito pra crescer Então... Vou desembaraçar aqui E já volto, tá? E já volto, tá? E já volto, tá? Pronto, gente Coloquei a toquinha Vou deixar de dez minutinhos E vou finalizar com o tratamento de condicionamento da Novex, tá? E normalmente quando eu faço essa hidratação Eu não preciso pranchar, tá? Porque ele alinha os fios E não tem necessidade de pranchar Então eu vou finalizar Vou deixar ele secar naturalmente E aí eu vou mostrar pra vocês o resultado Aí vocês me dizem o que vocês acham Se precisa pranchar ou não Tá bom? Já volto Vamos pra transformação Três, dois, um Voltei com o resultado Vou mostrar aqui pra vocês Como ficou o meu cabelo Achei que não ficou totalmente alinhado, tá, gente? Mas eu acho que foi porque eu deixei muito tempo Deixei mais de dez minutos Aí por conta disso Eu achei que o resultado ficou muito legal Mas tá bom A sensação do que tava Tá bem melhor Tá com mais volume, né? Eu achei E o que vocês acharam Deixa aí embaixo nos comentários Pra mim A sua opinião, né? Que você achou E se você fizer essa receitinha Me marca lá que eu assisto, tá? Me marca no Instagram também E é isso Muito obrigada por assistir E até semana que vem Tchau, tchau